Meus amigos, salve Maria Imaculada! A Santa Igreja Católica é a instituição que mais faz caridade no planeta. Somente no Haiti, um país dizimado por um terremoto, e bem como também dizimado por uma pobreza gigantesca, por uma pobreza desgraçada que assolou todas as pessoas, todos os haitianos, que vêm inclusive aqui para o Brasil tentar uma vida melhor, a Santa Igreja tenta levar dignidade a essas pessoas. Por exemplo, em apenas uma creche, uma das principais creches na cidade de Porto Príncipe, são servidas mais de 500 refeições a mais de 200 e tantas crianças. É uma creche mantida por freiras. As freiras tratam as crianças como se fossem seus filhos, educando inclusive na fé. Não é apenas um trabalho de filantropia, feito pelo Instituto Rockefeller, Instituto Lehman, Instituto não sei o quê, Instituto Ford, Instituto Roster Shield. Não é esse trabalho globalista de filantropia que a Santa Igreja faz, que inclusive estimula o povo a ter a cabeça cada vez mais colocada dentro de políticas ideológicas e eugenistas. Não, não. O que a Igreja faz é levar dignidade às pessoas. A Igreja não leva o capitalismo aos pobres, como os liberais falam. A Igreja leva dignidade, bem-estar, o mínimo de bem-estar ao povo. Por exemplo, podemos citar um continente totalmente desgraçado, totalmente jogado à maldade, um continente totalmente pobre, como a África, desgraçado, porque foi colocado dentro daquele continente tudo quanto é tipo de políticas marxistas, ideológicas, para jogar o povo contra o povo. E sabem quem armou a população e criou inúmeras milícias, além de fazer lavagem cerebral dentro dessas pessoas, a própria ONU. A ONU forçou a população de muitos países se rebelarem contra as metrópoles, quando houve a descolonização da África. Eu posso citar, por exemplo, a questão da Angola. Angola pertencia a Portugal. Portugal cuidava da Angola. O catolicismo em Angola estava crescendo cada vez mais, porque haviam missões cada vez gigantescas da Santa Igreja Católica, em parceria com o governo português, e levar palavras de fé, doutrina católica ao povo. Porque o povo africano sempre foi acostumado com bruxarias, com tudo quanto é tipo de loucura, tudo quanto é tipo, inclusive, de seitas vudu, todas essas magias negras. A Igreja Católica combateu isso daí. Por muito e muito tempo, ela combateu todas essas heresias na África. Tanto que Angola, por um bom tempo, a maioria da população era católica. E daí veio a dona ONU falando que os países precisam se libertar das metrópoles opressoras. Elas foram lá e armaram tribos que queriam destituir o poder da metrópole e jogaram eles contra Portugal. Portugal foi obrigado a sair do país e foi incendiado uma guerra civil em Angola, onde quem tomou o poder foi o ditador José Eduardo dos Santos. Amigo do Lula, amigo do Aldebrecht, amigo do Foro de São Paulo, amigo, inclusive, de ditadores como Amindada. Para vocês terem uma ideia, Amindada estuprava criancinhas, ele chicoteava crianças que não usassem aquele uniformezinho com quilte escocês, porque ele sempre foi vidrado na Escócia. Amindada, inclusive, há um filme chamado O Último Rei da Escócia, onde ele é a persona, onde ele se acha rei, o magnânimo, o dono do seu povo, e ele se veste, inclusive, com aquele uniforme militar e manda as crianças também se vestirem. As crianças podem estar maltratadas, passavam fome, tudo, mas elas tinham que estar perfeitamente vestidas. Se ele chegasse em uma escola e as crianças não estivessem vestidas, ele pegava e chicoteava todas elas. Ele mesmo fazia isso. Ele vilipendiava as crianças para verem como que a África foi jogada na mão de certos ditadores. Em suma, a África, que é um continente totalmente dizimado pela pobreza, desgraçado, a Santa Igreja Católica, ela mantém um pouco de luz, um pouco de luz de caridade para esse povo. Por exemplo, somente na África, a igreja mantém mais de mil hospitais, mais de 5 mil dispensários, mais de 260 leprosários, 650 asilos, 800 orfanatos, e mais de 2 mil jardins à infância. Somente na África, sem contar os demais países, os demais continentes, as demais nações, que ela mantém um trabalho exemplar. Então, a caridade e a Santa Igreja Católica sempre andaram juntos. Por que a Santa Igreja Católica sempre andou junto com a caridade? Porque isso daí já vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre falava para tratarmos bem as pessoas mais necessitadas, para darmos o melhor aos famintos, dar de vestir as pessoas que não tinham vestimento, chame os pobres para o banquete, não chame seus amigos ricos, chame os pobres, os coxos, os leprosos, chamem essas pessoas, os adoentados, os acamados, chame elas para o banquete. Porque daí você terá algo infinito nos céus. Ele sempre falava isso. Em vez de você convidar os seus amigos, chame os pobres. Esse pensamento foi erradicado cada vez mais. Tanto que quando Roma se converteu ao catolicismo, e até Constantino, inclusive teve certas batalhas, os únicos soldados que ajudavam os soldados rivais que estavam caídos, machucados, eram os soldados romanos. Por quê? Porque eles eram diferentes, eles eram cristãos. Eles tinham o sentimento da caridade. A caridade é o sentimento autêntico cristão. Mas o marxismo tentou usurpar esse sentimento, para vocês terem uma ideia. Até os próprios liberais, com aquela falinha de levar capitalismo aos pobres, eles tentam usurpar a caridade, que pertence à Santa Igreja Católica. O que os pobres vão fazer capitalizar? Cadê que mais capitaliza os pobres? Os pobres precisam primeiramente de fé, de dignidade, dignidade, você ajudar eles, eles tenham também um ganha-pão, um trabalho. Não tem que... Ah, levar capitalismo aos pobres, aquela coisa de liberar o todo. Os pobres precisam de dignidade. Eles precisam de assistência, inclusive na fé. Porque, inclusive, quando a pessoa passa por um momento de necessidade, inclusive passa fome, está numa situação completa de desespero e de pobreza, a pessoa está sujeita a questionar Deus. Por isso que há uma necessidade também de um trabalho de fé, juntamente a essas pessoas, para que elas não sejam desamparadas. É exatamente isso que a Igreja faz na África, todos os lugares no Haiti, faz no Suriname, na Guiana, nesses países pobres, 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 que necessitam de apoio, ou que foram devastados pelo marxismo na África. Porque a África, a grande parte da África, ela foi tomada pelo marxismo. As guerrilhas marxistas, inclusive financiadas por Cuba, por União Soviética, olha, vamos tirar o colonialismo, vamos tirar esses países, ficou muito pior. Vejam a época que a África, por exemplo, tinha o apoio, por exemplo, Angola, tinha, citando o exemplo de Angola, tinha o apoio de Portugal, por exemplo, e vejam como ela está totalmente devastada, depois de várias décadas de guerra civil. Portugal tentou manter uma certa organização em Luanda, com água encanada, esgoto, se mantinha uma certa organização. Como também, por exemplo, a Bélgica também mantinha uma certa organização no Congo. Ou a Guiné Equatorial, que é um dos países mais católicos da África, que era uma colônia espanhola, também mantinha-se uma certa organização. A Ibéria sempre trabalhando, inclusive, com a organização de modelo, inclusive de dignidade, e de levar a fé para os povos, as missões que nós chamamos entre a cruz e a questão da espada. Você tinha uma associação do governo com a Santa Igreja Católica. O governo, claro, que tinha valores católicos, não o governo secular de hoje. A Ibéria sempre trouxe trabalhos pelo mundo, inclusive em suas colônias. Portugal e Espanha. Tanto que o Brasil é o país mais católico, ainda é o país mais católico do planeta. O México também, a missão no México foi fabulosa. A missão jesuíta no México, ou dominicana também. Então, a ajuda que a Santa Igreja Católica deu à população mundial, isso eu também não estou contando a questão da caridade que era feita na Idade Média, pelos mosteiros, inclusive, que recebiam os coxos, os maltrapilhos. Às vezes, os monges davam suas camas para eles dormirem e o monge dormia no chão, para vocês terem uma ideia de como que era a caridade no mosteiro. O mosteiro sempre deu de tudo aos mais pobres. E essa caridade foi sendo colocada, foi sendo difundida pelos católicos. Então, a caridade e a Santa Igreja Católica sempre andaram juntas. É impossível você desassociar uma da outra. porque fé sem obras é morta. É simples isso daí. É simples. A carta de Tiago fala fé sem obras é morta. Embora muitos protestantes dizem que é válida. Que é muito errado. Que isso vai levar a pessoa à perdição, esse tipo de pensamento, inclusive. Então, é isso daí que eu tenho para falar, pessoal. A caridade da Igreja Católica, a Igreja que é a instituição que mais caridade fez e faz pelo mundo. E não precisa posar de altruísta e de filantrópica igual à ONU. Que, pelo contrário, faz eugenia programada em vários países da África, estimula abortos. Inclusive, essas instituições que são braço da ONU também, que ficam pedindo doações na televisão também para ajudar essas instituições. Essas instituições, por exemplo, elas pregam aborto. Elas pregam políticas seculares que hoje são colocadas como saúde pública. O termo saúde pública foi totalmente desvirtuado. Foi totalmente relativizado. você pode falar que aborto é uma situação de saúde pública. Você pode falar que métodos anticoncepcionais é saúde pública. É eugenia. Hoje é saúde pública. Foi colocada como saúde pública. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria e até a próxima.